Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá falando com vocês aí né, sobre a nova votação de veículos que vai vir aqui, que vai vir não né Que já chegou aqui né, no Rebaixados Elite Brasil, é o seguinte, como vocês sabem toda vez que vai vir aí né, um carro novo aqui pro jogo O SEB faz uma votação, que é escolhendo alguns carros que podem vir aqui pro jogo e tal E rapaziada é o seguinte, essa votação de veículos chegou rapaziada é o seguinte Como vocês sabem, aqui no jogo tem poucos carros esportivos E geralmente o SEB faz uma votação no Discord e no Instagram E vocês pesquisam e vocês comentam carros né, sei lá, Golf GTI, GTR, GTR R34 E aí os carros que tiver mais votos, o SEB seleciona eles e aí vai pra uma votação no Discord Aí, quando vai pra essa votação no Discord, o carro que ganhar vem aqui pro jogo Geralmente, quando vem um carro novo e vem pro jogo, geralmente o SEB não traz só um, o SEB traz dois né Quando veio a I8, veio a Paraty, quando veio a S10, veio o Santana Então rapaziada, geralmente vem dois carros E é o seguinte rapaziada, a votação de carro vai ser quando? Rapaziada, prestem bem atenção A votação de veículos vai ser na próxima atualização Veio que até o final desse mês, sai aí a votação de veículos Ou até o mês que vem né, ou até o final do mês que vem Vai sair né, aí a votação né, dos veículos Aí vocês falam, Felipe eu posso escolher qualquer carro Rapaziada, vocês podem escolher qualquer carro Você pode escolher um carro sei lá, de 10 milhões de reais tá ligado Se ganhar a votação ele vem Você pode escolher Porsche, Ferrari, GTR mano Gol quadrado né, bem antigão tá ligado Tanto carro de luxo quanto carro antigo né Pode escolher qualquer carro, Saveiro, Nova Mano, qualquer carro E é o seguinte rapaziada, vocês perguntam qual carro que eu vou escolher pra vir pro jogo Rapaziada, eu vou escolher uma Porsche 911 S Exatamente, quase igual a do Renato Garcia né Rapaziada, uma Porsche aí né, muito muito top mesmo E rapaziada, tá aparecendo aí pra vocês essa montagem que eu acabei fazendo aí pra vocês né Uma montagem muito muito top mesmo né rapaziada Rapaziada, onde essa Porsche é a Porsche lá é cinza né Mais ou menos um cinza E rapaziada, tá aparecendo aí essa outra imagem pra vocês Que é como que vem a votação Ó, tá aparecendo aí essa imagem aí É da votação passada tá Não é montagem que eu fiz É da votação passada Que é, na última votação É, teve um Civic É, teve um Mustang Um Golf GTI A S10 e a Paraty A Paraty não, o Santana E aí o Santana ganhou Só que aí como o Santana ganhou O SEB resolveu trazer em segundo lugar o carro que mais ganhou né Que foi o carro que foi em segundo lugar na verdade né Que foi a S10 Então a S10 veio por isso né rapaziada E aí sim, vou finalizando o videozão por aqui rapaziada Mais um videozão aí Mais pra falar com vocês sobre isso E aí sim, se gostou Deixe muito seu like Tamo junto ó Peguei esses carros aqui ó Pra mostrar pra vocês ó Meus carros, tá ligado E aí sim Valeu, falou Fui, fui